Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui mais um corte do programa YespNFC, vamos ver aqui o que eles vão falar do Mengão. Flamengo recebe o Bahia quinta-feira às 9h30 da noite, 9h45 da noite, jogo de volta da Copa do Brasil, quarta de final, Flamengo tem a vantagem, vencemos fora de casa por 1x0 e agora precisamos somente do empate ou qualquer resultado que não seja derrota para avançar para as semifinais da Copa do Brasil em busca do Pinta Campeonato. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. Galera, muito obrigado a todos vocês, quero dar os créditos para a YespN Brasil, link na descrição como créditos Grupo Disney. Bora aqui para o vídeo, olha só cara, temos uma notícia que não é boa, se liga. Bom jogador, vamos virar, vamos falar de outro jogo, porque tem informação de agora há pouco, também de Copa do Brasil, o Flamengo joga só na quinta-feira, recebe o Bahia, tem a vantagem do jogo de ida, também pequena, 1x0 construído, mas não tem Dela Cruz, o Dela Cruz com uma lesão, não se recupera a tempo, a gente tem a expectativa dos retornos de Gabigol, de Arrascaeta, o Léo Pereira já está ok também, mas o Dela Cruz fica fora da partida contra o Bahia. É claro que a gente está falando de um elenco forte, estrelado, que já passou por muitas baixas, mas esse é um jogador que quando a gente pensa no enfrentamento que vai ser com o Bahia, de meio campo, é um jogador que faria muita diferença se estivesse ali, né? Com certeza. Ah, inteiro, pô, 100%, titular absolutíssimo, né? Acho que depois que voltou da Copa América, não voltou no mesmo ritmo o Dela Cruz, aquele ritmo que ele chegou no Flamengo, né, sendo o motorzinho, sendo o novo Coringa do time ali, jogou pelo lado, jogou também, aí depois recuou, ficou mais como um segundo, meia, segundo volante, é um cara importantíssimo, baita de um jogador, gosto demais do Dela Cruz, mas não está 100% aquilo que a gente discutiu ontem, a volta de outros atletas que estão na recuperação na frente dele, que é do Gabigol e do Arrascaeta, a gente tinha dúvida, né? Poxa, o Tite vai com os três voltando para um meio campo tão competitivo e de muita qualidade que tem o Bahia? A gente falou assim, acho difícil, então agora se o Dela Cruz está fora mesmo, acho que cresce até mais a chance do Gabigol começar jogando, Gabigol com o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, e aí o Gerson vir um pouquinho ali mais por dentro, perto do volante e do Arrascaeta. Vamos esperar também, tem mais treinos, tem opções o Tite para escalar, ah, o Pulgar, como é que volta? Acho que é um jogador que também tem essa dúvida, vai jogar pela seleção do Chile? Está recuperado para jogar na seleção, está liberado para jogar no Chile, está em campo, né? Está em campo contra a Bolívia e perdendo por uma zera. Fala que tem jogo agora. Não, está jogando, está perdendo. Não, tem jogo agora não, mentira, fica aqui com a gente. O Pulgar está escalado no Chile. É Chile quem? É Chile quem? É Chile quem? É Chile quem? Chile Bolívia, meu senhor. Não, pelo amor de Deus, a gente ganha, pode botar que a gente ganha. A gente ganha. O Chile Bolívia não dá, não dá. Só para a sua informação, o Pulgar está jogando, ele foi poupado do primeiro jogo, mas está jogando, eu não sei se vai chegar a tempo de ser aqui. Não, a tempo chega, né? Porque o jogo é hoje, volta amanhã, joga só quinta em casa. Falazinho, desculpa. Mas ele me ajuda, me ajuda o Pascoal com essa informação. O cara que estava vindo de uma lesão, se jogar os 90 minutos, vai ter a viagem. O jogo deve ser no Chile, não sei. É, em Santiago. Então, cara, é, viagenzinha mais longa, né? Então, tem o Léo Ortiz que ficou treinando, tá? Limpo, limpo, limpo. O Vapo Vapo lá, o Gerson, vamos ver se... Coringa? Não vai começar jogando. Se entrar, vai entrar pouco tempo. Paraguai é muito mais próximo. O Tite vai analisar tudo isso. De repente, tem o Alan também, mas não vem no seu melhor momento o Alan. A torcida pega até um pouco no pé. Eu acho ele muito bom jogador, mas não acredito que o Tite vai com o Alan. Ele é o Ortiz. Mas a ausência do Delacruz, o que me leva a crer é que Arrascaeta e Gabigol podem jogar. Podem ir para o jogo. Porque ele pode ter uma contenção maior ali com jogadores mais inteiros. Alan e Léo Ortiz. Léo Ortiz e Gerson. Porque o Bruno Henrique volta pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo volta pelo lado direito. E você tem jogadores de qualidade para o momento final. Então, o Tite tem ainda alguns dias para analisar isso tudo. Olha, eu não gostaria, mas eu acho que ele vai acabar invertendo o lado do Luiz Araújo e colocando o Gerson meio que ali, né, ponta, mas voltando para o meio para marcar. E dois volantes. Eu não imagino ele começando o jogo com o Gabriel. Eu acho, assim, pelo que a gente já viu do Tite, pelo que a gente já observou, né, ele gosta de defender antes de atacar. Bruno Henrique vem como centroavante. com o Luiz Araújo que corre para todo mundo do lado e o Gerson do outro lado para dar aquela fechada no meio campo. Não é o que eu acho que seria interessante, mas é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Com dois volantes. Arrascaeta jogando. Arrascaeta jogando. Arrascaeta e Gerson, dois volantes atrás para fazer quatro. Ela tira o Gabigol, presidente. Eu não. Eu acho que o Tite vai fazer isso. Não, tá certo. É, não. Agora, a intenção são quatro meses no meio para... Porque a gente está cansado de falar. O melhor jogo do Bahia é pelo meio. A grande força é pelo meio. Então, ele fez isso lá e tem que fazer... Mas aí quem é o segundo volante? Só que agora... É que eu estou, assim, pensando ainda na história do Gabigol. Não sei a intensidade com que ele já está treinando. A gente sabe que a fase não é boa. Ficou de fora. Não é o Gabigol do passado, né? Sempre foi muito bem contra o Bahia. É um time que já, ó... Animicamente, ele já fica alegrinho. Porque sabe que sempre que jogou foi bem. Marcou gols, etc. Mas não sei a intensidade que ele está. Mas tem muito essa história, assim... Pô, agora sem o Pedro, o Gabigol não vai ser fixado como o centroavante. Pode não ser para essa partida. Dependendo do estágio em que ele esteja em recuperação. Mas, sei lá, contra o Vasco, domingo, aí já começo a interpretar de forma diferente se o Tite não colocar o Gabigol. Amanhã, na quinta, até entenderia. Dizeram, ó, o Gabigol passou por esse processo, não se recuperou tanto quanto o Arrascaeta. Mas é que ele já viveu essa situação em outros momentos e ele colocou o Carlinhos, por exemplo. A frente do Gabriel. Não joga a Copa do Brasil. Mas o Gabigol estava muito pior do que agora e tinha a história do Pedro. Não, Pedro, em jogos que o Pedro ficou fora, ele optou pelo Carlinhos à frente do Gabriel, eu digo, como opção, entendeu? Agora, nessa quinta, ele não pode usar o Carlinhos, porque ele não pode jogar a Copa do Brasil. Mas saíram do banco, né, que você diz? Não, não, com o Pedro fora de combate. Com jogos que o Pedro não esteve, já teve jogo que ele começou com o Carlinhos. Sim. Como titular. Mas o Gabigol à disposição? O Gabigol à disposição. Acho que foi um jogo só. O Gabigol ficou no banco para o Carlinhos, num jogo mesmo? Sim, senhor. A gente vai checar qual jogo, porque eu não me lembro aqui de cabeça. É um jogo. Mas a gente vai checar qual jogo. É porque não tem mais o negócio lá, né? Não tem mais o X. Eu ia falar, manda aqui na hashtag ESPNFCBR, mas não tem mais aquele negócio. Está me prejudicando. Manda no Threads aqui, se você tiver, que eu vou tentar abrir o meu. Estou me familiarizando ainda com esse negócio. É só para lembrar o seguinte. O Pascal tem aí, o Pascal te ajuda. O Pascal tem o Blue Sky já. Eu não tenho, não me esqueço esses artigos não, Ozinho. Só para dizer para vocês o seguinte. Eu entendo o que a Daniela está falando, porque passa muito pelo que o Mauro está perguntando. Qual é o rendimento físico desse momento? Dá para ele jogar o tempo todo? Dá para jogar uma parte do jogo? Como é que ele vai encaminhar essa situação? Eu penso que para jogar contra o Bahia, jogar contra o Bahia e jogando no Maracanã, o Flamengo pode jogar com um time um pouco mais congestionado no meio campo. Tendo dois homens de velocidade para o desafogo. Então, claro que eu jogaria com dois volantes mais o Gerson e mais o Arrascaeta, porque o De La Cruz não pode jogar. Agora, você vai dizer quais os dois volantes podem jogar. Não sei se o Eric vai chegar em condições de jogo, a gente tem que aguardar. Mas o Flamengo tem pelo menos mais dois. O Léo pode jogar e pode jogar o... Quem mais pode jogar de volante? Tem o Alan, tem o Léo Ortiz. O Alan e o Léo Ortiz. Eu comporia com o Alan e... Você começaria com o Alan? Alan e se não puder jogar o Eric, né? Não sei quais serão as condições do Eric. Se ele chegar em condições de jogo. Porque ele está vindo de lesão também. Então, jogam os dois volantes do Flamengo. Cara, sem ser maldoso, tá? Alan é menos um, galera. Com todo respeito. Alan não dá. O Alan e o Léo. E aí você bota... Eu botaria Arrascaeta e o Gerson. O Gerson fazendo aquele movimento da direita para dentro. E deixava dois jogadores de velocidade na frente. E aí eu deixaria o Arrascaeta, como diz o Zinho, um pouco mais adiantado para fazer a saída de bola, para essa bola chegar nos homens na frente. É uma alternativa sabendo como joga o time do Bahia. Para você ter uma supremacia no meio campo. Se não o Bahia toma conta do meio campo. A gente sabe que o time do Bahia gira, gira, gira. Todo mundo se movimenta. E se o Flamengo não tiver um posicionamento para parar esses jogadores, vamos ver como é que isso acontece. Mas eu acho que jogando em casa, o Flamengo não vai desperdiçar a possibilidade de passar para outra fase da Copa do Brasil. Eu acho que tem uma questão da torcida pegar no pé do Alan. Se o Eric Fugar não voltar a tempo, eu entendo que a melhor opção seria você montar um Flamengo um pouco mais para frente. Mas eu duvido que o Tite faça isso. Eu acho que ele vai acabar colocando... Precisa dar sustentação no meio campo. Mas se você colocar um volante de marcação, que seja o Ortiz ou o Eric Fugar, colocar o Gerson de segundo homem do meio campo, a Rascaeta e colocar três na frente, você não tem essa sustentação? Eu acho que vai faltar um no meio. Pelo formato de jogo do Bahia. Vai faltar gente no meio. Você vai marcar as beiradas. Os laterais do Bahia gostam de subir. Você vai marcar as beiradas. Mas você não vai faltar um por dentro. Eu estava vendo aqui, essa formação que vocês estão falando foi mais ou menos o que ele armou no jogo fora de casa. Sim. Um 4-4-2, né, Zinho? Jogou com Pulgar e Léo Ortiz. Jogou com Pulgar e Léo Ortiz, Dela Cruz e Gerson. A Rascaeta não estava no jogo. Na frente jogou Bruno Henrique e Luiz Araújo. Só vai mudar... Para mim, só muda o debochado entrando. Eu vi aqui esse jogo que o Carlinhos sai jogar, assim, tem que voltar mais. O jogo que o Carlinhos sai jogando de titular foi com o Bolívar lá, mas aí não tinha o Gabigol, o Gabigol nem foi. Então, é, eu me referi ao jogo contra o... Erro meu, eu me referi ao jogo contra o São Paulo, os dois foram titulares juntos. O Gabriel também começou jogando. Eu estava com esse jogo na cabeça, com o Carlinhos começando, mas foi equivocada. O Gabriel também jogou. Mas o Gabigol não foi, Pedro também não, aí o Carlinhos começou jogando. Mas, enfim, o Carlinhos está fora desse jogo, então não temos isso para pensar. Sim, era, mas é importante a informação. São quatro no meio mesmo, ele vai de novo com quatro. Quais serão esses quatro? Dois, a gente já imagina, com certeza, Gerson e a Rascaeta. Uma, a gente já sabe que não pode, que é o Nico, né? Hoje eu ouvi o Eduardo falar, pô, a gente fica chamando de Dela Cruz, agora tem que chamar de Nico, porque toda vez que pergunta para a comissão técnica, o Tite nunca responde Dela Cruz, o auxiliar, o Matheus. Ele fala Nico. Ele pede para ser chamado de Eric, tem todo mundo. É, o Nico e tal. Então a gente sempre chamou de Dela Cruz, mas a comissão técnica do Tite chama de Nico, mas enfim, esse está fora. Gerson e a Rascaeta estão dentro. Você vê alguma chance de entrar o Gabriel e não o Bruno Henrique, ou não o Luiz Araújo? Não, não. Ou você vai perder a velocidade do computador. Ah, não, pode não entrar o Luiz Araújo e jogar o Gabigol. O Gabriel com o Bruno Henrique? É, como era, foi uma dupla que fez sucesso já. Mas assim, é que ele não está voando, né? O Gabigol não está voando. Essa é a história. Ah, mas agora, se ele estiver recuperado e voando fisicamente, Tite, vai pôr agora, ou ele vai para ser reserva o resto do ano, até do Carlinhos e não vai ter renovação e tal, porque é a chance que para ele aconteceu. Infelizmente, com uma coisa muito ruim, que foi o Pedro machucar. Mas é a chance que caiu. Olha aí agora. Agora, vamos pôr o Gabigol lá. Marcos Braz falou, nós temos três atacantes, etc. E deu uma enchida de bola logo no Gabigol. Não tem como esquecer que existe o Gabigol lá. O Tite não vai nem pensar. Pô, tem o Gabigol lá. Olha o tamanho do nome. Ah, mas não pode mais ser titular? Pô, a torcida, se ele fizer o gol no Maracanã aí, pô, os caras tiram o Tite e põem o Gabigol de técnico. O Gabigol, os caras gostam do Gabigol. Ah, os caras gostam mais do Gabigol do que do Tite. Mesmo em uma fase, ou não? Não é? Sem dúvida. É, não estou falando bobagem. Então, é a chance dele jogar. Neste jogo, repito, ah, não sei se quinta-feira ele está bem. Ah, mas até domingo contra o Vasco ele está. Ah, então aí tem que arrumar. É que seria, depois, na meia de semana seguinte... Cali esparacepe, sai fora e não vai jogar mais. O jogo contra o Vasco é um capítulo à parte, porque na meia de semana seguinte, tem um jogo em casa, no Rio de Janeiro. O Zinho lembrou isso ontem. O Flamengo não sai do Rio, né? Porque joga Bahia, joga Vasco e joga... Penharol. E o Penharol. Então, o Flamengo não sai do Rio. Então, o Flamengo pode recuperar, com o centro de treinamento que tem, com as condições que tem, pode recuperar alguns jogadores para entregá-los para Libertadores da América. Sim. E eu não... Só falta quem? Só o De La Cruz. É. Porque o Arrascaeta já está entrega, o Gabigol... O Michael não vai voltar agora. Isso, o Michael parece que... Tem três que não voltam nesse ano. Parece que até aumentou o prazo do Michael, infelizmente, virou novembro, não é mais outubro, mas enfim, esquece, o Michael não é agora. Mas 12 machucados que podem jogar Libertadores, o Arrascaeta de volta. Não é acreditável. Então, o De La Cruz poderia ficar Penharol, mas aí talvez põe uns minutinhos contra o Vasco para ver como ele vai pegar a Ritmo. Não, a parte final é para dar uma corridinha, para ter um pouco de jogo, né? Para chegar com o jogo também contra o Penharol. Porque eu acho que aí as fichas do Flamengo serão colocadas à prova, né? Sim. Porque esse é o jogo que o Flamengo tem que fazer resultado. É o jogo contra o Penharol. Tem que matar o jogo, tem que ganhar bem. Ah, Pascoal, eu não sei se esse é o jogo que o Flamengo tem que fazer resultado, não. Olha o retrospecto do Flamengo na Copa do Brasil desde 2021. Amanhã, quinta-feira, na verdade, também tem que classificar. É, mas eu quero dizer para a senhora o seguinte, com esse time escalado aqui, pelo time do Flamengo, e claro, eu respeito o Bahia, a formação do Bahia, a composição do time, mas eu acho que o Flamengo, jogando no Maracanã, não vai perder a chance de se classificar na Copa do Brasil. Você está dizendo que depois da Copa do Brasil, o jogo mais importante é com o Penharol, e não com o Vasco. Até ter o próximo da Copa do Brasil, que passará a ser importante. É, então, olha aí, o retrospecto, 21 chegou na SEMI, 22 foi campeão, 23 chegou na final e perdeu para o São Paulo, e agora está nas quartas contra o Bahia. É mais uma pressãozinha, mais um negocinho para falar, ó, nos últimos anos não ficou nessa fase. Eu não sei se a possibilidade disso acontecer é tão grande assim, pela vantagenzinha. Como é que você enxerga esse jogo pelo lado, pelo viés do Flamengo? Eu acho que é muito mais complicado para o Bahia. Perdeu em casa. Sim. Vai ter que buscar o resultado. O Juventude ganhou em casa, vai tentar administrar o resultado fora de casa. A gente falou aqui, que, né, o confronto Corinthians já está criando a última hora porque precisa fazer dois gols para classificar direto, para não ir para a pênalti. O Flamengo tem a vantagem de jogar pelo empate dentro do Maracanã. É uma baita de uma vantagem. Está com desfalques, está com problemas, mas tem um elenco muito bom. Eu acho que tem um elenco ali suficiente para o Tite montar um time que fica igual do Bahia. Está com o ataque ali. O Bahia com o seu time titular, titular, e o Flamengo com problemas físicos de alguns jogadores. Se esses caras tivessem inteiro, inteiro, o time do Flamengo, melhor. Tira até os que não podem jogar. Esse time que a gente falou que tem a disposição do Tite, todo mundo inteiro fisicamente, não estivesse voltando de contusão, sabe, Gabigol voando, a Rascaeta voando, entendeu? Todo mundo bem, o Flamengo com a vantagem que tinha seria muito favorito. Hoje eu acho que o Flamengo tem uma vantagem muito grande e é favorito para a classificação, para passar. E criou até uma responsabilidade muito grande, porque venceu fora de casa, deixar escapar uma classificação dentro do Maracanã, lotado. Então, assim, não é a competição. Se você falar para o torcedor do Flamengo, quero ganhar tudo. O presidente do Flamengo falou, quero ganhar tudo. Mas, em uma escala, essa não é a competição número um. O desejo, o desejo, se puder, só pode escolher uma, vai ser a Libertadores. Pode escolher duas, vai ser a Libertadores e o Brasileiro. Mas, a vantagem ficou tão boa, que criou uma responsabilidade ainda maior do Flamengo confirmar a sua classificação para a semifinal. depois é outra coisa. Até porque é a primeira decisão das três. É o jogo do ano. É a primeira decisão das três. Então, ele tem que passar, sim. É isso. O peso de não passar, com essa vantagem. Primeira decisão em casa, tirando o estadual. Primeira decisão de mata-mata em casa no ano, com vantagem construída. Por mais que tenha. E se cair, cria um ambiente horroroso para jogar com o Vasco, para jogar com o Pé-A-Rola, para tudo. Se fosse o contrário, entendeu? Ah, primeiro é o jogo do Vasco, depois vem as decisões ali, que é mata-mata, é outra história. Agora, esse aí, na cabeça do torcedor, a comissão técnico, não é para perder. Ah, o Vasco, empatei, perdi. Pô, brasileiro, como é que foi o Palmeiras? Como é que foi o outro time? O Fortaleza ganhou. Você ainda está lá no bolo para ver o que vai acontecer. Esse aí não tem jeito. Você caiu, caiu. E o Pé-A-Rola? Ah, se eu empatar em casa, pô, é difícil buscar fora, mas ainda estou dentro. Esse aí tem que passar. Agora, vai pegar também do outro lado um adversário super motivado que quer fazer história, né? O Bahia já virou um mata-mata quatro vezes, mas decidido em casa. Primeira experiência de tentar uma virada fora. Não é fácil. O Flamengo é favorito, sim. Imagina que o Bahia, no mínimo, está sonhando em levar para os pênaltis, um golzinho, ganhar de dois de diferença, aí seria uma glória para o Rogério Senna, mas é muito difícil de acontecer. É o Flamengo favorito e que não pode pisar na bola logo na primeira. Contra o Vasco, que é uma decisão, entre aspas, tudo é decisão hoje, né? Tudo é decisivo. O Vasco vem mordido daqueles 6x1. Tudo é jogo decisivo, porque esse Flamengo também não faz três pontos no brasileiro, vai ficando longe. Repito, depende de resultados lá dos que estão à frente, e tal, Fortaleza. Mas ainda está no bolo. Depois, Pé-A-Rola, eu acho que a ideia é este jogo aí. Mas, pelo visto, fora aqueles que não podem mais mesmo, que a gente também não vai falar deles, ah, faz falta contra o Pedro, esse já era, o Pedro já era. Tem três que não voltam mais esse ano. O Vinha também não volta mais esse ano e o Michael agora... Mas o Vinha não volta e o Alex, o Alex vai contra o Vasco e já pode ter, né? O Michael é lá para frente, então não se sabe ainda em que condição vai voltar, em que ritmo vai voltar no final de outubro. Mas já escreveu o Alex Sandro, né, para jogar contra o Vasco, para jogar contra o Pé-A-Rola, não? O Alex Sandro está no BID já. Aquele lado esquerdo ali da defesa, teoricamente, tem o Ayrton ainda, então está resolvido. É um problema maior. É o Pedro lá, né? No Campeonato Brasileiro, vai ter que jogar o Alex Sandro, né? O Ayrton Lucas está suspenso contra o Vasco, né? O Ayrton Lucas está suspenso. Então, mas assim, eu, como eu digo aqui que o time do Flamengo tem potencial para ganhar a tríplice-coroa, que é aquela tríplice-coroa primeiro nível, né? Ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, essa é a tríplice-coroa ideal. É que ninguém tem. É que ninguém tem. Então, o malvadão, o Flamengo, ele pode conquistar isso nessa temporada. E eu, com todo respeito ao Bahia, acho que o trabalho do Rogério Senna é bom, o timeiro Bahia é bom, tem bons jogadores. Eu não consigo ver o Flamengo desclassificado na Copa do Brasil. Não consigo. O Flamengo tem uma vantagem, é uma vantagem mínima, mas eu não desprezo vantagem. E jogando em casa, ao lado da sua torcida, apresentando jogadores para a sua torcida. Tem dois jogadores, três para apresentar para a torcida. Os três que recentemente contratados... O Gonçalo Plata, o Alcá... Não, o Alcaraz já jogou. O Alexandro... No Maracanã é a primeira vez. O Alcaraz, do Plata, que podem ser apresentados. Podem estar ali, não podem jogar. E o lateral esquerdo, o Alexandro. Os três vão desfilar pelo gramado do Maracanã como novidades do time do Flamengo. Olha que espetáculo. Se a gente fala que para o Corinthians vale dar uma amenizada, para o Flamengo vale muito. Já tem mais três grandes jogadores à disposição. São três ótimos jogadores. O Alcaraz, na verdade, o próximo jogo que ele pode fazer é contra o Penharol. Porque ele foi expulso, não pode jogar contra o Vaz. A estreia dele foi meio conturbada. Ele foi expulso, ele entrou e já foi logo expulso. Então, entendo, ele e o Kaká foram expulsos naquela... Um deu um tapa no braço do outro. Eu entendo que o time do Bahia é legal, gosto de ver, como diz o Rogério Senna, é legal de ver o time do Bahia jogando, é legal. O time do Bahia se movimenta, do meio para frente as posições são muito variáveis. Eu ainda acho que o Bahia se tivesse um centro-avante, um homem de definição, o patamar do Bahia seria outro. Eu acho que o Bahia precisava melhorar a presença ofensiva com o jogador de definição um pouco mais dentro da área. Mas no resto, o time do Bahia é muito bom, vai dar, claro que não vai dar trabalho para o Flamengo. O Flamengo não vai chegar a entrar no Maracanã e ganhar o jogo. Não é isso. Mas eu não consigo ver, confesso para vocês, eu não consigo ver o Flamengo desclassificado com o resultado que teve em Salvador. Que era muito mais difícil ganhar, com condições semelhantes, com um time muito semelhante a esse que vai jogar. Faltou essa definição que você está falando lá. Estava olhando aqui 17 finalizações do Bahia, 7 do Flamengo, 1x0 do Flamengo, pronto. Acabou. Ficou com a bola do jeito que o Rogério gosta? Eu acho o Everaldo é bom centro-avante, mas ele não está no momento fazendo aquilo que ele precisa fazer para o Bahia. Mas eu acho o Everaldo bom centro-avante. Mas ele não está realizando, matando, um matador, como a gente fala, um realizador, um marcador de gols. Ele não está fazendo. Mas, de repente, pode ser que ele desnance esse jogo contra o Flamengo. Não é moleza não, mas tem um favorito. Zinho, quer fechar esse assunto aí para a gente falar de Vasco da Gama? Tem vantagem também, mas joga fora de casa o Vasco contra o Atlético Paranaense. É, eu acho que está bom, né, galera? Eu acho que é isso. Acho que o debate aqui foi produtivo, foi legal, né? Deixa eu escolher aqui uma tela, né? Só para deixar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, cara, é o seguinte. Infelizmente, os reforços não poderão jogar esse jogo da Copa do Brasil, né? Falo do Alcaraz, o Plata e também o Alexandro, né? Infelizmente, galera. Mas, fim de semana, eles poderão jogar. Só o... É, o Alcaraz não. O Alcaraz foi expulso contra o Corinthians e agora cumpre suspensão, né? O Alcaraz poderá jogar contra o Penharol dia 19. Mas o Alexandro pode enfrentar o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Plata também poderá, galera. E, cara, a notícia ruim foi essa, né? Que, infelizmente, o Delacruz não conseguiu se recuperar a tempo e está fora do jogo Flamengo-Bahia. Ainda lesionado, o Uruguai desfalca o time na Copa do Brasil. Infelizmente, né? Gabigol revê rival contra quem tem excelentes números. Camisa 99 tem hat-trick no confronto e mede de um gol por jogo. 100% de aproveitamento. Matheus Gonçalves, galera, diz que quis ficar e chamou o David Washington, né? Flamengo estava negociando com o David Washington, mas, infelizmente, não deu tempo, né? Do negócio acontecer. A atacante teve propostas do Bragantino e do Rio Ave de Portugal. Matheus Gonçalves quis ficar no Mengão. Tomara que o Tite dê mais oportunidade para ele, né, cara? Um jogador muito importante. É um bom jogador. Eu gosto muito do Matheus Gonçalves. Bem, o Flamengo tem uma vantagem pequena, mas toda vantagem é considerável, né? 1x0 fora de casa. Agora jogamos em casa. O jogo da volta. Quinta-feira, 9h45 da noite. Flamengo terá a volta do Arrascaeta, do Gabigol. Não sabemos ainda, né? Se o Gabigol será titular ou não. Se eu fosse o Tite, eu escalaria o Gabigol como titular, junto com o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. faria ali, cara, um ataque forte, sabe, cara? Para ir para cima do adversário. Tem que se impor dentro de casa, cara. O Flamengo é muito grande para jogar recuado, para jogar no contra-ataque. O Flamengo é muito grande para ter medo de time, qualquer time. Não pode ter medo. Tem que ir para cima. Os adversários têm que tremer, têm que ter medo, têm que ter respeito pelo Flamengo. Ainda mais jogando no Maracanã, né? Então, eu colocaria o time para cima. Tem a vantagem de um gol. Se fizer mais um, olha que beleza, né? Seria perfeito, né, cara? Mas, nós sabemos como que o Tite é. Ele é um cara conservador, retranqueiro. Retranqueiro, medroso que só ele, né? Tem medo de ganhar os jogos que Deus o livre guarda. É, estou falando a verdade, cara. Muitos torcedores sabem que isso aqui que eu estou falando não é novidade para ninguém, né? O Tite, quando está vencendo o jogo por 1x0, ele quer segurar o resultado, ele tira atacante, coloca zagueiro, coloca volante. O cara, nossa, ele tem um medo de ganhar as partidas que é impressionante. Tomara que consigamos vencer aí o time do Bahia na quinta-feira. Valeu, galera. Tamo juntos. deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras. Fui. Tchau. Tchau.